Olá a todos os amigos aí de Bitinga, eu estou aqui com a prefeita Cristina, com a nossa vereadora Daniela, aqui no Palácio dos Bandeirantes, para que Bitinga receba o autorismo do governador Jodória para ter uma unidade do Poupa Tempo. É um projeto em que a gente migra as unidades do VETRAN para unidades do Poupa Tempo, oferecendo muito mais serviço, muito mais comunidade e ganhos, sem dúvida nenhuma, para você de Bitinga. Então, prefeita, vereadora, é um prazer receber vocês aqui nesse dia tão importante para o Estado e também importante para a Bitinga, leve o nosso abraço, um abraço para o governador Jodória e para o nosso ministro Rodrigo García, que está muito empenhado para que Bitinga seja conseguida. Muito obrigada, nós estamos aqui com o Neco, presidente do DETRAN, levando para a Bitinga o Poupa Tempo. Esse serviço é essencial para o cidadão em Bitinga. Estamos aqui com a Daniela, nosso presidente da Pâmara, o principal do Bitinga, que tanto se esforçou também para levar a nossa cidade ao Poupa Tempo. Vocês vão gostar muito, são muitos serviços e serão oferecidos à população de Bitinga para melhorar mais e mais o atendimento ao cidadão do Poupa Tempo. Foi bom. Quero agradecer de mais nada ao meu peito do Beto, que se dedicou eternamente a atender os nossos anseios e agora com uma unidade com o Poupa Tempo, certamente Bitinga só tem de ganhar muitos serviços que são essenciais para a população. Obrigada. Obrigada. Obrigada.